Oi pessoas do canal, e bom nesse vídeo né, como eu tô um pouco sem ideia, eu decidi fazer um vídeo personalizando o meu celular Bom gente, eu não tô com esse papel de parede porque eu gosto de BTS, eu nem sei se ele é BTS Enfim, eu coloquei aqui porque eu já tinha escolhido um papel de parede pra me usar E coloquei ele pra me testar como ia ficar o papel de parede que eu vou usar aqui nessa personalização Aí tá, eu não ia usar ele né, tipo, não ia começar o vídeo com ele, então eu tive que colocar outro Aí eu coloquei esse aqui que já tava aparecendo, mas enfim, nada contra também quem gosta de BTS Bom, mas antes aqui eu quero agradecer a vocês pelos 15.400 e pouco inscritos aí E também quero falar sobre os vídeos que tão sem capa, tipo a maioria Gente, é porque tipo, eu falo sempre que eu vou fazer as capas, mas eu tô meio com preguiça de fazer Todo dia eu falo pra mim mesmo, ah, eu vou fazer as capas, mas eu acabo não fazendo Mas enfim, hoje mesmo eu vou fazer todas essas capas aí, tem um monte de vídeos sem capa Tipo, a maioria, só alguns que tem algumas capas, tipo, enfim, umas capinhas até improvisadas aqui Mas é isso, eu vou tá colocando aí as capas no vídeo tudo hoje, depois que eu fazer, claro Enfim, eu já excluí aqui o que tinha na tela inicial, só vou deixar essas pastas porque eu vou querer usar Bom, aqui eu coloquei uma pastinha pra cada coisa E coloquei aqui uma cor diferente, né, em cada pasta também Deixei desse modo aqui, ó Bom, eu vou tá colocando essas pastas aqui que já tão feitas aqui embaixo O ruim que não aparece o nome, né, eu queria que aparecesse, mas enfim, não tem problema Vou colocar as pastas aqui embaixo assim, nessa ordem mesmo E aqui do outro lado, não tem nada Enfim, aqui na tela inicial eu vou colocar aqui alguns widgets Deixa eu ver, não tenho certeza em qual que eu vou colocar Eu não sei qual que eu coloco, gente, mas Acho que eu vou colocar aqui do Galaxy Essentials mesmo Gente, perdão que o negócio ficou ruim E aqui embaixo Acho que eu vou colocar um do Clima também, só que diferente Eu vou colocar, acho que eu vou colocar esse aqui Só que eu quero que esse fique aqui em cima Acho que eu vou tirar esse aqui, deixa eu ver o tamanho Não tem como reduzir o tamanho desse, então eu vou colocar outro Ah, gente, pra quem não tá no grupo lá do canal, do Telegram, o link dele vai estar aí na descrição E só pra lembrar que não existe mais o nosso grupo no WhatsApp Então quem quiser entrar é lá no Telegram, tá bom? Eu vou tá tentando colocar isso aqui no meio Gente, é muito fácil criar uma conta no Telegram, pra quem não sabe E agora eu vou colocar um widget aqui do Google Não sei onde ele tá Cadê? Acho que já passou, eu não vi Aqui Cadê? Olha, tem widget aqui, tipo, do mesmo Enfim, eu vou colocar isso aqui, só que eu vou colocar de um modo diferente Tentar deixar ele assim, ó, cadê? Ah, não sei, deixa eu ver como que vai ficar se eu fazer algo assim Gente, eu sei que não tá muito legal, porque não era o que eu esperava, não esperava que ia ficar assim, dessa forma Tipo, eu quero deixar pequenininho aqui no meio, assim, ó Só que eu não quero deixar tão pequeno, eu quero deixar ele reto, assim, mais ou menos Agora o widget não se move Pronto, deixa eu arrumar aqui Acho que eu vou deixar assim, mais ou menos Deixa esse aqui um pouco menor e colocar aqui do lado Aí deixa eu ver se aumentar como vai ficar esse aqui Acho que eu vou deixar assim, mais ou menos E agora aqui na tela inicial eu vou colocar o app Ai, pra quem não me segue aqui, olha, no VStatus Pra quem usa o aplicativo e quiser me seguir Eu acho que agora que eu cheguei nos 100 seguidores, ou ainda não Ou tá perto Aqui, ó, deixa eu ver Tô com 92 seguidores, já tem alguns posts lá, quem quiser, tá bom Eu coloco lá pra quem gosta de postar status, entendeu? Aí você vai lá, só assistir o vídeo Deixa o likezinho lá, né, com o coraçãozinho E também baixa, né, caso você queira colocar aí no seu status Bom, enfim, saindo aqui, né Aqui na tela inicial eu vou colocar o ZFONTE Eu tô com pouco aplicativo porque eu apaguei alguns aqui Vou colocar esse Photoshop aqui também O Encortanet Vou deixar ele por aqui pra não ficar a cor do lado, assim, da mesma cor Vou colocar também O teclado aqui na tela inicial Oh, meu Deus Posso, hein, eu tô gravando Infeliz Deixa eu só desligar aqui Enfim, continuando aqui Deixa eu ver qual é o outro que eu vou colocar Vou colocar o Magazine Luiza Tô colocando isso aqui porque eu tô sem ideia de personalização aqui mesmo O Instagram E o Telegram também Bom, e aqui é tudo azul Vou colocar esse aqui, mais ou menos aqui, desse lado aqui Magazine Luiza eu vou colocar aqui Deixa eu ver O InShot InShot, não sei como fala Vou colocar aqui nesse canto Google AdSense eu vou colocar Oh, meu Deus Vou colocar o Google AdSense aqui, olha Gente, isso aqui vai ser o último vídeo que eu vou Fazer personalizando meu celular Tá bom? Depois vocês vão saber o motivo Depois eu falo o que que é Falo não, vocês vão ver, né, na verdade E o WhatsApp também, né, que eu uso muito Eu vou colocar aqui no meio E agora eu vou tá colocando aqui o papel de parede que eu ia usar Eu não sou muito bom pra escolher papel de parede Por isso que eu peguei um bem simples Aí depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo Só mostrando os temas aqui que eu tenho No Galaxy Theme É só colocar aí nos comentários que eu vou tá fazendo Enfim, eu vou colocar esse papel de parede aqui Parece que o WhatsApp não ficou ali na tela inicial Enfim, ó, já tá aí, ó Não era muito bem o que eu imaginava que ia ficar Mas foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se você não é inscrito aqui no canal Aproveita pra se inscrever e também ativar o sininho das notificações E é isso mesmo, um beijão no coração de cada um de vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima E aí